E aí galera! Hoje nós vamos falar do sedã compacto com maior custo-benefício da categoria. O Nissan Versa. Em novembro de 2011, surgiu o sedã compacto com tecnologia japonesa e fabricado no México que conquistou o maior recorde de vendas em vários países. Principalmente no Brasil. O Nissan Versa possui várias vantagens nas versões. Básico, S, SV, SL. Ele tem 4 metros e 46 de comprimento. Espaço interno de 2,60. Porta-malas de 460 litros. 1069 quilos. Motor 1.6. 16 válvulas. Com duplo comando de válvulas variáveis na admissão e escape. 111 cavalos. É 15 quilos de torque. Blocos em alumínio e sistema corrente dispensando o uso de correia dentada. Mais leve. Mais potente. E principalmente mais econômico. O consumo dele é fantástico. Chega a fazer 12,5 quilômetros na cidade e 15 quilômetros na estrada com ar-condicionado ligado abastecido com gasolina. Possui direção elétrica e freios ABS com EBB em todas as versões. Nas versões SV e SL. Possui rádio com MP3. Com entrada auxiliar. Possui bancos em couro. Vidros e travas elétricas. Cinto de segurança de três pontas para todos os passageiros. Também é equipado com sistema Isofix. Com a inauguração da fábrica da Nissan em Resende no Rio de Janeiro em 2015. O Nissan Versa. Já fabricado no Brasil. Recebeu uma reestilização em alguns detalhes. Nova motorização. 1.0. 12 válvulas e 3 cilindros. 77 cavalos e 10 quilos de torque nas versões. Básico. E. S. Nas versões 1.6. O motor é o mesmo dos modelos 2012 a 2014. Nova Versa. O top de linha. Unique. Com motor 1.6. Ar-condicionado digital. Nova transmissão CVT. Nova central multimídia com sistema Android. Pneus. Rodas de liga leve. Grades faróis. E lanternas maiores. O Nissan Versa. Conquistou o maior recorde de vendas na história do Brasil e de outros países pelo seu excelente custo-benefício pelo menor preço comparado com seus concorrentes. Chevrolet Prisma. E. Cobalt. Hyundai HB20S. Renault Logan. Fiat Grand Siena. E outros. Seja trabalho ou lazer. Se você deseja o melhor carro pelo menor preço. Seu próximo carro é o Nissan Versa. Eu já vou atrás do meu. Se você gostou. Dê um like. Se você ainda não é inscrito. Inscreva-se. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.